Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Eu ensino tudo sim de fermento de litro. Hoje trouxemos aqui para vocês um pão especial, chama-se pão frito. Tenho certeza que se todos vocês fizerem aí do jeito que a gente vai ensinar aqui, vocês vão gostar para o café da tarde e principalmente para fazer um lanche com toda a família aí, tá bom? Então vamos lá para a nossa receita, anotem. Então vamos aqui para a nossa receita. A minha esponja está pronta, mas quem não quiser fazer a esponja é só reservar a quantidade de fermento, que é 500 ml, tá? Quando o litro estiver duro a gente começa a fazer a massa que nem eu vou fazer aqui agora, tá bom? Mas quem for fazer a esponja vai reservar 500 ml de fermento, farinha de trigo até dar um ponto de um mingau grosso aqui, tá bom? Vamos bater uns ovos aqui, ó, só uma leve batida para a gente misturar aqui com a nossa esponja. E vamos bater junto aqui também, gente? Ó, 4 colheres de sopa de vinagre branco, pode ser de álcool, de maçã, de pêssego, o que vocês tiverem, mas tem que ser branco, porque esses vinagres brancos, eles não contêm cheiro quanto de... o que não seja vinagre aromatizado, né? Então a gente vai bater aqui, ó, misturar aqui, vamos colocar aqui, o vinagre é para quando a gente estiver fritando essa massa, vocês podem usar ela para bolinho também, né? Mas a gente vai fazer um outro tipo de pão aqui, aí ela não vai sugar, tá? A gordura. Farinha de trigo, 650 gramas, mas a gente vai colocando aqui, aos poucos, para a gente ver o ponto da massa. Ó, gente, o sal, sempre falo, eu não gosto de pôr o sal direto na esponja, mas a gente vai colocar aqui, tá? Ó. Vamos colocar aqui uma colher de chá, tá? Uma colher e meia de chá de sal. E agora a gente vai incorporar aqui essa farinha de trigo, até dar o pontinho da massa que a gente está querendo. Não pule o vídeo, se você quer obter um final, um resultado de uma massa igualzinho que você vê no começo do vídeo, Então, você não pode pular o vídeo de jeito nenhum, tá? Vamos colocar mais um pouco de farinha, para a gente chegar no ponto de enrolar com a mão, tá? E agora a gente vai colocar aqui, 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 tá? Vamos lá. Vamos lá. A gente pode abrir ela só no pó de macarrão ou no cilindro, quem quiser, mas é bom assim no pó de macarrão ou qualquer outra coisa que você tiver de rolo, porque vai ter que ficar numa espessura mais ou menos de um centímetro e meia, quase dois. Então, ela tem que ficar uma massa grossa, entendeu? Então, a gente vai fazer isso aqui assim. Na verdade, um centímetro e meio, certo, tá? Dois centímetros, acho que é muito. Ela tem que ficar uma massinha grossa. Então, vamos arrumar as bordas aqui. Aí, você sente pelo... Olha que você passa a mão, você sente quando ele tá retinho, quando ele tá mais gordinho de um lado, aí você corrige. Ou faz a grossura que você quiser, mas como ele vai ser frito, então não pode ser tão grosso assim. Procurar deixar a farinha na mesa agora, porque ele vai crescendo na mesa, tá? Vai crescendo na mesa, então tem que ficar enfarinhada a parte de baixo. Eu vou usar um cortador desse de sonho, mas qualquer cortador, um copo aí, que tenha cinco a seis dedos de medida, tá? Então, a gente vai cortar aqui. Ó. Aproveita bem o espaço da massa, pra você não ficar toda hora cilindrando, né? Ou esticando a sua massa. Aí, a gente tira o excesso. Se vocês quiserem deixar dentro de uma forma crescendo, pode deixar, mas eu vou deixar aqui na mesa mesmo, tá? Agora, a gente tira um pouquinho só, porque daí já tá bem enfarinhado embaixo. Porque na hora que a gente pegar pra fritar, é bom que não esteja muita farinha na parte de baixo aqui já, depois de crescer, tá? Então, eu vou terminar com essa massa aqui e já volto. Então, eu já deixei todos cortadinho, tá? Uma distância aí um do outro, assim. Porque daqui, tipo, umas duas horas ou três horas, vai depender do clima aí de cada um, né? Olha aí, meus queridos, já cresceram, tá? Olha a altura que ficou, tá? Agora, a gente vai levar pra panela, pra fritar os nossos pãezinhos, nossos pão frito, tá? Ó, o tempo que levou de crescimento aqui, três horas, tá bom? Porque é uma massa fina, então não precisa tanto tempo pra crescer. Mas três horas... Então, a gente coloca aqui uma panela com óleo pra esquentar. Sempre colocar a mão assim, ó. E daí a gente deixa no fogo médio, tá bom? Não vamos fritar em fogo alto. Daí a gente coloca aqui o pãozinho, ó. E vamos jogando óleo aqui em cima, pra ele poder criar um ar pra não encruar, tá bom? A gente faz isso aqui. A gente dá uma virada, pra ele fritar do outro lado também, ó. Pode ser... quem quiser colocar mais óleo, pode colocar, tá bom? Eu coloquei essa quantia aqui, mas o certo é colocar um pouquinho mais de óleo. Jesus pode nos conceder a verdadeira paz, que é diferente da paz que o mundo dá. No mundo encontramos uma paz passageira, deficiente e incapaz de nos preencher. A paz vem de Deus, é suficiente. Ela ultrapassa a nossa compreensão e guarda as nossas emoções e a nossa mente. Em Jesus, esta paz não significa ausência de problema, mas é convicção de que estamos seguros nas mãos amorosas do Senhor. Porque eu sou o que conheço os planos e que tenho para vocês, diz o Senhor. Para anos, de fazê-los prosperar e não causar danos. Para anos, de dar a vocês esperança e um futuro. Jeremias 29, 11. Que essa palavra possa refletir em seu coração. Então, a gente está aqui, ó, terminando de fritar o nosso pãozinho. Sempre jogar óleo por cima, viu gente? Para ele não encruar. Daí a gente vira, continua jogando para manter o aquecimento na parte de cima também do pão. E eu estou deixando alguns bem dourado, porque eu gosto, né? Dele bem douradinho, tanto o bolinho quanto o pão. Mas já fritei uns clarinho aqui também, para mostrar para vocês que dá para fazer dos dois modos. É só manter o óleo, o aquecimento no fogo do médio para o baixo, tá? E vai jogando o óleo assim, para cima. Estamos finalizando aqui, fritando. Quem não deu o joinha ainda no começo, eu gostaria que vocês clicassem aí no gostei aqui embaixo. Quem não é inscrito, já se inscrever. E quem gostou dessa receita, compartilha aí o vídeo. Clica nessa flechinha aí embaixo, sinalizando para o lado direito. Compartilha para sua mãe, para sua família, para sua tia, para sua vizinha. Para ela saborear esse bolinho aí junto com vocês. A gente vai abrir um aqui para vocês verem como que ficou bem fritadinho por dentro. E o porquê do vinagre que a gente coloca na massa. É para que a massa não venha sugar o óleo para dentro do pãozinho. E assim ele fica um pãozinho sequinho e bem fritadinho. Esse pãozinho vocês podem rechear com o que vocês quiserem rechear para comer. Olha como que fica bem fritadinho por dentro e não é encharcado, tá bom? Pode usar molho, mussarela, presunto, mortandela, o que vocês quiserem aí. Vai ficar muito gostoso. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. A Irmã Lina estava devendo isso aqui para mim mesmo. Eu queria muito mostrar para vocês que dá para fazer este pãozinho frito aí para o café da tarde. Seja para a família ou para uma visita que aparecer na sua casa. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. E ajuda o canal a crescer, meus queridos. A gente precisa muito da ajuda de vocês, tá bom? Compartilha aí nos seus status, do WhatsApp, do Facebook, no Instagram. E assim vocês vão estar ajudando a Irmã Lenícia a divulgar mais essa bênção maravilhosa feito com o nosso fermento de litro. Que Deus abençoe a vida de cada um e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Em nome de Jesus. Amém! Amém! Amém!